Se o Luffy morresse nas mãos do Zoro, você acha que ele desistiria de se tornar o maior espadachim? Eu não consigo visualizar a cena do Luffy morrendo pelas mãos do Zoro, a não ser que seja uma cena de acidente. Entretanto, o Zoro tem um treinamento tão forte que eu acho que mesmo se ele estivesse indo atacar alguém e a pessoa jogasse o Luffy na frente dele, ele conseguiria tirar a espada. Sabe, eu não consigo imaginar mesmo essa cena, então vai ser meio difícil de responder que eu não consigo imaginar o que aconteceria se o Luffy morresse, porque eu não consigo imaginar o Luffy morrendo. Não, pro Zoro pelo menos. Você acha que o Tengu Yama Hei Tetsu vai ter mais alguma importância em Wano? Eu não duvido disso. Ele mostrou que estava esperando uma pessoa, inicialmente dava a entender que era o Ace, né? Pelo menos eu tinha entendido que era o Ace. Depois, quando foi revelado que ele tem a mesma voz de dublador do pai do Oden, eu falei, então ele está esperando o Momonosuke, o Momonosuke encontrou ele na condicionada. Hoje eu já espero que ele está esperando... eu já espero. Eu acho que ele está esperando o Joy Boy. Então pode ser que ele tenha alguma relevância, que ele saiba demais alguma coisa. Ele até pode ser o avô do Momonosuke, só não falou nada porque ele tem que manter o disfarce e tals. Mas eu acredito que sim, cara. O malucão, pelo menos assim, tem estilo e é diferentão. E os malucos que tem estilo e é diferentão, eu penso, tem ali uma certa relevância. Você também espera muito desse arco em questão de animação nas lutas? Porque se continuar assim, vai ficar incrível. Eu não esperava mais nada da animação de One Piece, sabe? Eu já estava desolado, tipo, porra, animação de One Piece e chega, cansei. Só que esse arco de Wano, putz grila, irmão. Até cenas mais simples estão com uma animação extremamente foda. Eu não... agora eu vou falar pra você. Aí, ô, tô aí. Eu não estava com esperança nenhuma pra One Piece. Vocês fizeram a esperança voltar. Olha, eu não espero nada menos do que uma animação a nível cinematográfica pra batalha de Luffy e Kaido. A gente teve uma animação estilo cinematográfica lá pra dancinha do Queen ou que era a mesma coisa pra luta do Luffy. Mano, imagina uma animação, tipo, a nível cinematográfica do... do 5 da pior geração chegando contra os dois Yonkou e a batalha. Bia, só de imaginar eu já tô todo arrepiado. Você acha que seria interessante se por um acaso, bem mais pra frente, o Sanji se sacrificasse para proteger o Zoro? Até falando, Marimo, cuida da Namijan e dos outros. O Sanji já tentou fazer esse sacrifício lá em Thriller Bark, mas o Zoro não deixou. Então não é tão difícil assim imaginar o Sanji se sacrificando pra proteger o bando. agora, se sacrificando pra proteger o Zoro Zota. Aí já é um pouquinho... tá forçando um pouquinho, né? E se Roger encontrou o Shanks e Bug depois daquela guerra entre os Piratas Rocks contra o Garp e o Roger, sabendo que Shanks nasceu quase no mesmo ano da guerra? Eu vi uma teoria gringa que acho que foi traduzida, eu não vou saber porquê, vocês podem comentar aí nos comentários. Eu vejo os vídeos, eu não anoto, eu tenho que fazer isso, cara. Eu assisto os vídeos e eu falo assim, nossa, que da hora, eu vou citar isso em vídeo. Eu esqueço de anotar o nome do canal, porque eu tipo, eu vejo de madrugada quando eu tô indo dormir. Mas eu vou começar a fazer. Sempre que eu ver um vídeo bacana, eu vou anotar o nome do canal pra citar aqui, porque eu quero divulgar isso aí, justamente essa ideia, divulgar outros canais. Eu vi alguém citando que sim, que depois dessa batalha, o Roger poderia ter encontrado o Shanks, não o Bug, o Shanks. Ele tinha encontrado o Shanks lá, caído no chão e tal. E aí pegou ele pro seu bando. Pô, eu não lembro onde que eu vi isso. Porque assim, agora... Você fica curtindo coisa de One Piece, sabe como é? Tá aparecendo coisa de One Piece pra mim. No Instagram, no Twitter, no Facebook e agora no TikTok também. Então é tanto lugar, fora o YouTube, que eu vejo de vez em quando. Então é tanto lugar que já aparece coisa de One Piece, que fica difícil pra eu lembrar onde eu vi. Mas se vocês sabem quem foi que lançou essa teoria aí, fica à vontade, comenta embaixo aí. Será que por alguma necessidade a Robin poderia criar pernas no navio para que pode se locomover pela terra assim, evitando de passar em algum lugar perigoso no mar? Seria extremamente bizarro. Eu... Cara, na hora que você falou, eu imaginei, tipo, o Thousand Sun com as perninhas. Toy Story 1 tem uma... Tipo, uma varinha de pescar que tem as perninhas. O que me faz aquele ponto, que eu não lembro se isso já foi respondido no mangá. Eu não lembro de ter visto. Vocês que estão aí podem comentar. Mas a Niko Robin faz as pernas no Thousand Sun. Beleza. Ele vai andar pela terra. Beleza. E se ele cair no mar? Tipo, vamos supor, tá andando pela terra e de repente tem uma parte do mar que é rasinha antes de afundar. Porque se o navio pegar no raso, o navio bate e tal. Será que na hora que as pernas dela encostarem no mar, o efeito, tipo, ela desativa? Eu não lembro. Enfim, comentem aí. Você viu o último episódio? Lindo demais. Sim, como eu falei agora há pouco, a animação de One Piece tá extremamente linda. Eu voltei a assistir, não me arrependo. Cara, tá muito bom esse arco. E eu realmente espero que essa animação continue até o final da obra, sinceramente. O Clima Takti Zeus da Nami poderia comer uma Akuma no Mi? Já que foi mostrado em One Piece objetos têm poder de Akuma no Mi. Aí você entra em dois pontos. Primeiro, foi mostrado que objetos podem comer Akuma no Mi. Segundo, o Clima Takti da Nami tá com Zeus, que tem uma alma. Então, ali você tem um objeto que, na teoria, poderia ter duas Akuma no Mi. Uma Akuma no Mi pro objeto e uma Akuma no Mi pra alma. Mas a gente só vai conseguir confirmar isso, se é possível ou não, quando o Vegapunk aparecer. Tem algum lugar que eu vi que o Oda falou que quando o Vegapunk aparecer, a gente vai entender como que objetos conseguem ter Akuma no Mi. Então a gente tem que aguardar esse momento. Você acha que se, em vez do Ace, tivesse sido o Luffy o capturado pelo Tete, teria algo parecido com a Guerra dos Melhores com o Dragon e Ace tomando a iniciativa? Eu acredito que se o Luffy tivesse sido capturado, a Guerra dos Melhores teria sido um pouco pior. Porque a gente teria Luffy capturado, o Ace tentando salvar o Luffy levando o bando do Barba Branca. A gente teria também o Dragon trazendo os Revolucionários e o Shanks chegando junto também. Então, bichão, ali o bagulho ia ser doido. Eu não sei se o Ace sendo capturado, ele teria conhecido o Ivankov, se de alguma forma o Ivankov estaria. Então, tipo, vamos considerar que não. O Ivankov só está ali por causa do Luffy. Então o fator Ivankov não estaria envolvido na equação. Mas teria Shanks, Ace com Barba Branca e Revolucionários. Rapaz, eu acho que a Marinha teria ido pro saco. Seria possível os chapéu de palha trocarem de navio mais uma vez até o final da obra? Possível até seria. Só seria chato porque o Frank construiu esse navio pra ser o navio que vai levar o Luffy até o sonho de ser Rei dos Piratas. Então, você fazer com que o Sunny seja trocado é meio que você invalidar o sonho do Frank. O sonho do Frank é ter um navio que vai atravessar todos os mares e fazer o Luffy Rei dos Piratas. E você vai trocar esse navio por outro? Você fala, porra, então Frank, tu vacilou aí, ó. Se Hancock transforma os outros em pedras, o Pika, o executivo do Flamengo, poderia se assimilar a essa pessoa transformada? Eu não sei porque tem um fator biológico ali, né? Eu acho que não. Mas o que eu fico imaginando é a Hancock transforma o Pika em pedra. O Pika, ele vira pedra. Então, de repente, ele sai e volta ao normal. Aí ela transforma em pedra de novo. Ele volta ao normal e fica nessa, né? Pedra normal, pedra normal, pedra normal. É um negócio que não acaba nunca. Seria possível algum dos vilões dos primeiros episódios voltarem? Capitão Kuro, Don Quig, Arlong. Eu acho que sim, porque são vilões que tiveram uma coisa marcante. O Arlong, ele já foi citado na Ilha dos Homens Space, né? Ele tá preso até o momento e a gente não sabe o que aconteceu. Don Quig, não sei o que vai acontecer. Capitão Kuro. Caguei pra ele, mas eu queria que ele voltasse só pra tomar a surra do Usopp. Só isso. Aquela cena do Usopp despertando o haki da observação é verdade? E se for, você acha que eu teria que desenvolver melhor o haki do Usopp? Sim, aquela cena é verdade, tem no mangá. É uma cena que na hora que eu vi eu fiquei extremamente empolgado e absolutamente eu concordo com você. O Oda tem que trabalhar essa haki da observação no Usopp, cara. O maluco é um atirador, ele quer ser o melhor atirador do mundo. Então ele precisa ter um haki da observação avançado. Mano, imagina. O Usopp com o haki da observação avançado. Maluco, se ele tiver o haki do rei pra colocar nas balas, também não tem pra ninguém. Acredita que Logias poderiam ter aspectos Zoans? Tipo, o Ace criando Asas de Fênix, a Okji fazendo um dragão de gelo. Não vejo por que não. Isso seria uma extensão do poder, né? Por exemplo, a Okji fazendo um dragão de gelo seria interessante, sabe? Tipo, ele lançar o poder e esse poder se moldar em um formato de dragão de gelo. Mas se for só nisso, só nessa questão de aspecto, de formato, não vejo problema. Ou o Ace, né? No caso o Ace não, porque o Ace já morreu. Não tem como, né? O Sabo. O Sabo chegando vai lutar e de repente ele controla o fogo a ponto de parecer que ele tem asas de uma fênix. Mas na verdade é só o fogo. Bem possível. Se ele tiver um bom controle da mera mera, é possível fazer. Você acha que o antigo portador da Ope Ope no Mi fez a cirurgia no Kaido pra ele ficar imortal? Não foi oficialmente confirmado, mas pra mim essa imortalidade do Kaido está relacionada unicamente com o Haki do Rei avançado. Ninguém consegue matar ele porque ele está o tempo inteiro se protegendo com o Haki do Rei avançado inconscientemente. Ele não consegue desativar. Ele faz de tudo pra desativar, só que o maluco é tão zica que ele não consegue. Então eu não acho que a imortalidade do Kaido tenha a ver com cirurgia nem nada. É só realmente com uma falta de controle do Haki do Rei avançado. O maluco é tão zica que ele ativa sem nem ele mesmo querer. Tipo, eu não quero ativar, eu desativa. Mas não desativa por quê? Porque ele está lá ativado e ele não consegue. A Madame Shirley previu que o Luffy será responsável pela destruição da Ilha dos Homens Peixes. E sabemos que muito provavelmente isso representará a libertação dos tritões que irão migrar pra fora d'água. Mas como o Luffy destruirá a ilha? Com uma arma ancestral? Ou existe outras formas disso acontecer? Se sim, quais? Se você assistiu os últimos episódios de Oano, quando eles estão chegando em Onigashima, tem uma hora que ele dá um Red Hulk, acho que é o Red Hulk. Maluco, a hora que eu vi aquela cena eu falei Pô, olha a previsão da Madame Shirley aí! Porque ele solta e dá um socão e tudo pega fogo e de repente só aparece o Luffy no meio do fogo. Do mesmo jeito que estava a previsão da Madame Shirley. Então, mano, o Luffy vai destruir a Ilha dos Homens Peixes com o Red Hulk. Onde foi a primeira vez que ele usou o Red Hulk? Exatamente na Ilha dos Homens Peixes. Então, eu não sei se é o Red Hulk em si, talvez o Red Hulk ou alguma extensão, como o nome é Meteor, né? Vai usar o Meteor debaixo d'água, não sei. Enfim, mas eu acho que ele pode usar só os poderes dele mesmo, sem nada de arma ancestral nem coisa do tipo. Zoro com as pernas versus Sandy com espadas ou facas. Quem ganha? Olha, agora você facilitou pra caralho. Se você me perguntar Zoro com as pernas e Sandy com as mãos, facilmente eu dou a vitória pro Zoro, porque o Zoro treina e tem a perna mais forte e o Zoro vai ter um chute mais forte do que o Sandy tem um soco mais forte, porque o Sandy usa as mãos apenas pra cozinhar. Eu já falei disso em vídeos anteriores e tem gente que achou que eu tava falando que o chute do Zoro é mais forte que o chute do Sandy. Não, o chute do Zoro é mais forte que o soco do Sandy. Agora, Sandy é um cozinheiro, ele tem habilidade com facas e tals. Se você pegar o Zoro com as pernas, por mais treinadas que sejam, ele perde feio pro Sandy se o Sandy usar facas. Então, Zoro com as pernas. Eu vou falar bem claro que é pra não tirar ele no contexto. Zoro com as pernas e Sandy com as espadas ou facas, o Sandy ganha. Como seria o despertar do Bon Clay? Eu imagino duas hipóteses. A primeira, ele consegue trocar o rosto das outras pessoas, no sentido, ele bate na cara dele e troca o rosto dele. No despertar, ele bate na cara de outra pessoa e troca o rosto da outra pessoa. Ou então, algo que a gente já viu acontecer em One Piece, que é ele trocar de rosto sem precisar bater. Que a antiga usuária da Money Money no Mi fazia, ela trocava de rosto sem precisar bater. Pelo menos no mangá foi assim, eu não vi como que foi no anime. Mas enfim, são essas duas hipóteses. Se você tem uma terceira, fica à vontade para comentar aqui nos comentários. No episódio 982 do anime, eles acabaram não brindando formalmente a chegada do Jinbei, com a promessa de, após derrotar os inimigos, comemorarem de forma ainda mais espetacular. Já pensou que triste seria se o Jinbei viesse a morrer nessa guerra? Como desencadearia a reação do Capitão dos Chapéus de Palha, na sua opinião, se isso viesse a acontecer? Quando o Jinbei ameaçou entrar por bando, eu falei, pô, o Jinbei é mais velho, tem mais experiência de batalha. Eu acho que se ele morrer, não vai fazer tanta falta. Por quê? Porque eu não tinha uma ligação com o Jinbei e tal. Hoje, depois de tudo que aconteceu, cara, eu não quero, em nenhuma hipótese, imaginar que o Jinbei... Eu quero o Jinbei, eu já falei, eu vou repetir. Eu quero o Jinbei na ilha final, com o Luffy, no momento em que o Luffy se tornar o rei dos piratas. Eu não acho que ele vai morrer nesse arco. Ele tá dando um caldinho lá, o bichinho tá aguentando, e tem muita coisa pra mostrar ainda. Jinbei, porra, tem experiência em batalha e o maluco é forte pra caramba também. Mas, suponhamos que o Jinbei morra, eu acho que o Luffy, mano, o Luffy ia surtar. Ele ia ficar pistola, mas não tão surtado quanto ele ficou com a morte do Ace. Eu acho que ele ia surtar no sentido de raiva, e a pessoa que matar o Jinbei sai da frente, porque se o Luffy pegar, ele vai te arregaçar. Se Hancock transformar, por exemplo, você em pedra, e você ficar guardadinho num lugar seguro, quando ela morrer, você volta ao normal vivo, e da mesma forma que foi petrificado, por que isso seria uma forma de viver mais tempo? Tem duas possibilidades. Tem essa possibilidade, que é basicamente o que acontece em Dr. Stone, mas tem a possibilidade também de você ficar petrificado e morrer por falta de oxigênio. Você não vai conseguir respirar. Ou então você consegue respirar, porque de alguma forma você consegue respirar através da pedra, só que você vai continuar envelhecendo. Então, quando o efeito da pedra for desfeito, vai cair e vai ter só um monte de osso, vai ter só o esqueleto ali. Se ela conseguisse encontrar uma forma de petrificar a pessoa pra ela viver mais tempo, assim, é que eu tô considerando que a petrificação dela é só uma camada externa. Se ela petrifica tudo, inclusive os órgãos e tal, aí sim, bicho, aí quando ela morrer, o efeito desfazer, você vai voltar do mesmo jeito que você tava antes, porque se era a pedra e voltou ao normal, aí realmente seria um jeito de viver mais tempo. Bem interessante isso. Não tinha pra pensar nessa hipótese. Você acredita que o Luffy vai atrás do Bonklai pra colocá-lo no bando? Não por um motivo. Pro Luffy, o Bonklai tá morto. Ele acha que o Bonklai morreu quando ficou lá pra trás na prisão. Então ele não sabe que o Bonklai ainda está vivo. Se de alguma forma ele descobrir, ele vai ficar feliz pelo Bonklai estar vivo. Mas eu não acho que ele vai voltar pra trazer pro bando, não. Se por acaso eles se encontrarem, aí eu acho que ele vai falar, ó, entra aí no meu bando. Mas ele não voltaria, porque, tipo, isso vai contra. Ele já tá indo, aí vai ter que voltar pra depois ir de novo. Eu acho que não. Vai só seguir em frente e na volta a gente se encontra. Após a dissolução dos Shichibokai, você acha que eles vão agregar a tripulação ou frota de alguém? É bem possível que sim, mas eu acredito que eles vão simplesmente manter as suas próprias tripulações. Você vê que a boa Hancock tem as piratas cujas, o Mihawk anda sozinho, os outros lá talvez criem sua própria tripulação. Talvez o Gekomori acabe se vinculando à tripulação do Barba Negra, né? A última vez que ele apareceu ele estava lá, eu não lembro dele ter aparecido depois. Mas, tem essa possibilidade. Ou eles vão ser solos, ou eles vão criar as próprias tripulações, ou sim, eles vão participar de tripulações de outras pessoas. A população de One Piece considera a Kaino um herói por matar o Ace? Eu acredito que a maioria das pessoas sim, porque o Kaino é da marinha, o Kaino representa a justiça, o Ace é um pirata, e piratas são mal, piratas roubam, piratas saqueiam. Então, algumas pessoas podem sim considerar o Akaino um herói, porque, tecnicamente, ele matou um bandido, uma pessoa que, na cabeça de algumas pessoas, fez muitas outras sofrerem. Então, pra eles, tipo, foda-se, é isso. Matou o cara mal, então ele é bom. Zoro ou Usopp? Ô, rapaz, aí tu pega pesado, bicho. Zoro ou Sanji é bem mais fácil, porque eu escolho o Zoro, porque eu gosto do Zoro. O Sanji, eu gosto do Zoro, do Sanji, eu gosto, mas eu gosto mais do Zoro. Agora, Zoro ou Usopp? Porra, bicho, os dois são foda. É tipo, Ô, Adrian, você quer me colocar na senha justa, né, rapaz? Eu vou ficar com o Chopper. Na dúvida, sempre escolho o Chopper. O chapéu do Luffy é o mesmo de Joy Boy ou o chapéu é somente um símbolo? Eu acredito que o chapéu é somente um símbolo. O Luffy não é a primeira pessoa e nem vai ser a última que vai aparecer usando aquele tipo de chapéu. E, pelo que a gente viu, o chapéu do Joy Boy está lá em... Maria Joa, né? E se você reparar, os Yeti Cool Brothers têm o chapéu no mesmo formato do chapéu do Luffy e do chapéu do Joy Boy. Só não apareceu porque estava tudo sombreado. Então, eu acho que é só um símbolo mesmo. Você acha que o Enel ainda vai aparecer na obra? Eu gostaria que sim, cara. A história de capa dele parece ter ali uma informação interessante em relação ao século perdido e tals. Então, o Enel aparecendo talvez trazendo mais sobre a questão do povo da lua seria interessante de se ver. Eu só não sei se ele vai aparecer xarope igual ele era antes ou se ele vai aparecer um pouquinho melhorzinho. E esse vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Faça a sua pergunta para o próximo vídeo aqui nos comentários. depois eu faço postagem também pedindo pergunta aqui na comunidade do YouTube lá no Instagram. Então, mano, oportunidade para você mandar pergunta é o que não falta. Então, fica à vontade aí e manda a sua pergunta. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.